Então o Espírito e a esposa, traz uma revelação meus irmãos extraordinária Porque no princípio, louvado seja Deus de tudo Quando Deus chama Abraão para a obra Ele então agora vai inaugurar e dar um pontapé a uma fé monoteísta atribuída ao único Deus Mas a igreja não era como hoje meus irmãos O povo, a cidade, a circunviciança precisava, aleluia, sacrificar animais Fazer ofertas e holocaustos para obter o seu perdão Na medida que o sacerdote e o sumo sacerdote é quem interagia Quem intercedia por aquela vida para que ela fosse perdoada pelo Deus e a fé Aleluia, aleluia Quando o homem corrompeu, prostituiu Quando ele deflagrou as coisas santas Diz a Bíblia e a igreja que Deus agora rejeita Quem me ouve, diga bem Deus agora começa a rejeitar a adoração O povo canta, mas Deus não recebe Os levitas em dom louvores, mas Deus não recebe O sacerdote vai sacrificar, mas Deus não chegue naquele incenso Porque o cheiro não é agradável Aleluia a Deus A escola é sacerdotal As roupas são sacerdotais O sacrifício está na liturgia Mas o coração do responsável está prostituto e possuído de avareza e vaidade E Deus não vai ouvir a sua voz por causa do timbre Porque entona ou deixa de entonar A Bíblia diz que é um coração contrito e quebrantado, igreja Não descreça Pois o Senhor é maior Aleluia